Fala aí galerinha apaixonada desse mundo cripto, venho trazendo pra vocês o fim de tarde desse sábado maravilhoso Espero que gostem desse vídeo, vou falar um pouquinho do Bitcoin, final de tarde Capitalização de mercado cai pra 1.b de dólares cravado, volume de 79 bilhões de dólares O mercado fecha aí o seu candle do dia de hoje às 9 horas da noite e abre para o novo dia que é o domingão, tá pessoal? O Bitcoin fecha às 9 horas da noite, não à meia-noite, tá? E como todas as outras criptomoedas A dominância do BTC é 41.5 da Ethereum 18.7 São 500 exchanges, 20.399 criptomoedas e temos a top 100 Nos últimos 7 dias temos o Bitcoin subindo 7.36% no momento desse vídeo E a maior vitoriosa aí é IN Finance YFF, eu não conheço essa criptomoeda Subindo 95% Optimist, não conheço essa criptomoeda Um destaque aí pra Heaven Coin subindo 58% em uma semana Top projeto, tá? Ethereum Classic, uma das mais antigas criptomoedas aí desse mundo Subindo 57% Seguida pela Rose Criptomoeda interessante também aqui, pessoal Já fiz vídeo do gráfico também, criptomoeda topzera, entre outras, tá? Mercado de criptomoedas balançando bastante nesse momento Eu ficaria atento e deixaria um like também pra ajudar no engajamento, seu amigo Raul Maru E me inscreveria no canal Vamos lá, pessoal Vou mostrar o que está acontecendo no gráfico do Bitcoin Pra vocês poderem entender o que está acontecendo Vou para o gráfico de 4 horas primeiro Pra vocês entenderem que o Bitcoin parece deixar sinais de um topo duplo E pode fazer um pullback O que aconteceu semana passada Pode acontecer algo parecido essa semana Mas primeiro eu vou mostrar o gráfico de 4 horas Vejam que aqui no gráfico de 4 horas O estocático RSI, MACD cruzando pra baixo RSI apontando pra baixo Médias móveis muito esticadas O que acontece está com cara de pullback, pessoal Então se vamos ter pullback de todo esse canalzão de alta Que o gráfico se encontra, né? Ah, Raul Maru, mas onde é o possível pullback? Isso é fácil de saber As regiões de Fibonacci você usa como baliza Como suportes nessas retrações Topo aqui é o último topo, tá? Parece que deixou um topo duplo Não quer dizer que não pode falhar, pessoal, tá? Não quer dizer que ele não pode romper esse topo Embora, claro que pode Mas deixa sinais que não quer passar dessa região Veja que eles estão tentando fechar candles Acima dessas regiões e não estão conseguindo Pode ser que a gente tenha uma retração de Fibonacci Aqui nos 22.600 dólares, 50% Ou até mesmo um teste na média móvel de 100 períodos Veja que o gráfico não anda muito longe Da média móvel de 100 períodos Quando ele descola muito ele volta pra testar Ele descolou um pouquinho Começa a fazer candles negativos aqui o gráfico Pode testar a média de 20 períodos Pode, pode explodir o topo? Pode, o mercado é soberano Vai depender do que os players querem fazer durante o final de semana Com o S&P fechado O mercado tem de andar de lado todo o final de semana Porque o Bitcoin está acompanhando o S&P Quando o S&P abre? Segunda-feira, 10h30 da manhã Então, 10h30 começa um novo show Mas veja que pode fazer um pullback sim Nessas regiões de Fibonacci Tá? Então vamos ficar bem atentos quanto a essas regiões Vou voltar para o diário agora Eu vou trazer uma observação para os senhores, tá? Aqui no diário, pessoal Há sete dias atrás Veja que o Bitcoin já começou a cair, tá? Há sete dias atrás, dia 23 Começa a cair o Bitcoin, tá vendo? E depois ele volta a subir Final de semana Esse fractal foi parecido Me parece que o final de semana Pode ser aqui de lateralização até terça-feira, quarta-feira Fazer um padrãozinho aqui do teste Da média móvel de oito períodos Andar de lado E quando abrir o S&P Se o S&P for dar continuidade abaixo Ele tentar explodir esse canal de alta Veja que ele começou esse canal aqui Teve o segundo toque Nós temos o terceiro toque O quarto toque Uma tentativa de rompimento desse canal Se não conseguir romper esse canal, pessoal Pode ser que ele teste a linha central E até mesmo o fundo do canal Nos 19 mil dólares, tá? Eu ficaria bem de olho no movimento do S&P Na segunda-feira Para balizar o meu preço Mas tudo indica que o Bitcoin está querendo fazer um pullback No gráfico de quatro horas O que pode deixar esse candle ainda hoje negativo Vai depender da força vendedora, tá? Caso ele estompe aqui o fundo E feche totalmente positivo Passe as próximas quatro horas subindo Você espera o rompimento desse candle Porque ele sim pode testar os 27, 28 mil dólares Mas o direcional é que ele faça um pullback E vamos ficar de olho Essa foi minha análise do Bitcoin Para esse fim de tarde Se você gostou Aproveita, deixa seu like Inscreva-se no canal Lembre-se Nada que eu falo aqui É recomendação de compra E de venda E fui, galera E aquele abraço para vocês E aí E aí E aí E aí Obrigado.